Fala galera da Correia do Pátio, Leandro Kemp, fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu trouxe um acessório muito legal para você melhorar as suas imagens em todos os aspectos possíveis. Ele é um LED top de linha, compacto e com bateria recarregável. Ele é o LED da Ulanzi, é o VL49 RGB. Vou fazer o unboxing dele rapidinho e vou te mostrar como que ele funciona. Uma caixinha bem simples aqui, mostrando a identificação dele. Deixa eu tentar dar um foco aqui para vocês verem. Prontinho, mostra a especificação, mostra aqui a Ulanzi, ele é bem compacto mesmo. E aqui tem algumas outras informações, código de barras e etc. Dá um foco no meu rosto aqui, vou abrir ele para vocês verem. Bem simples, a caixinha já vem com ele dentro e vem mostrando também, de cara, um cabinho que eu fiquei muito feliz, que é a entrada dele, é a mesma da GoPro 9 e é a mesma do meu celular, que é USB tipo C. Um cabinho bem pequenininho aí, só USB, não tem fonte. Então vai precisar ser carregado aí na porta USB do seu computador ou do seu celular, sem problema. Deixa eu já pegar ele aqui de uma vez, que é o que importa para a gente. Abrir com bastante cuidado aqui. Prontinho, olha. Vem num plásticozinho protetor. E aqui está, muito top, muito top mesmo. Ele já vem com uma sapatinha embutida aqui, para você encaixar numa caixa para vlog, em qualquer outro dispositivo aí, seu celular, se tiver um suportezinho top aí, você pode colocar também para melhorar suas imagens noturnas, ou fazer aquele efeito que eu estou fazendo ali atrás, que eu tenho um igualzinho a esse, que é meu, e ele está fazendo aquela função ali, para poder me deslocar um pouco do fundo, tá? Bem legal. Ele tem alguns botõezinhos aqui atrás. Esse é o liga e desliga. Esse seleciona a função. E esse aumenta e diminui a intensidade da luz. Então você tem essas opções aí. Aqui vem um painel RGB, certo? Indicador, que ele te mostra aí de 0 até 360. E quando você seleciona aqui atrás, são essas cores que vai dar nos devidos números. E aqui um painelzinho onde te mostra essas informações. Logo na hora que você liga... Olha que fera! Esse não tem bateria. O meu eu peguei e já tinha. Eu liguei aqui. Tem 0 bateria. Deixa eu puxar um carregadorzinho aqui, ó, para ver se ele já funciona carregando. Bom que eu dou essa informação para vocês. Funcionou. Prontinho. Aí vem os LEDs aqui, né? São 49 LEDs aqui, que eu não consigo mostrar para vocês, eu acho. Eles ali dentro. Deixa eu dar uma olhada. Não consigo. Tá? Mas tem umas bolinhas aqui, né? Que são os pontos de luz. E aqui atrás tem a bateria. Tá em 11% e 9000K. O que é 9000K? É 9000K. É a intensidade de luz que é a mais branca que ele tem. Se você mudar aqui atrás, abaixar esta porcentagem, selecionando, como eu disse para vocês aqui, ó, anda para um lado e para o outro. Tá vendo? Você abaixando ela aqui, ele vai amarelando, porque quanto menos o K, digamos assim, mais a sua luz fica amarelada. Tá bom? Eu disse para vocês que aqui é 11% de bateria, ó. É, exatamente. Desculpa. Eu disse para vocês que aqui é 11% de bateria. Não é. É 11% da quantidade de luz que esse LED te dá. Então, se eu passar para a opção de 11% e aumentar, a luz só vai aumentando. Olha para vocês verem. Tá bem amarelo aqui. Vocês não vão sentir tanta diferença assim, mas passando para o branco, eu acho que eu consigo mostrar essa impressão para vocês. Olha aí. Certo? Ó. Tirei, coloquei. Tirei, coloquei. Beleza? E também você pode apertar e segurar quando o seu visor estiver setado lá no 9000 Kelvin ou no valor que tiver do lado esquerdo, apertando e segurando, você passa para a luz RGB do LED. Então, está em 50% aqui. Vou aumentar um pouco. Pera aí. Passar para cá. Prontinho. E vou aumentar a intensidade de luz que está na luz azul aí. Vou jogar o máximo possível aqui, que é 100% de iluminação. E como eu disse para vocês, aqui está no 138, e no 138 dá... 238, desculpa, dá exatamente na luz azul, que é onde está marcando aqui. Então, você tem várias possibilidades com esse LED. Você pode tanto te iluminar... Deixa eu desligar esse LED que eu estou com ele aqui, que é um ring light, que é o que ilumina os meus vídeos. Olha para você ver. Desligando ele, eu tenho aqui um LED azul bem no meu rosto, que é o que eu estou mostrando para vocês. Se eu alterar ele aqui para o branco, vai ficar bem iluminado o meu rosto aqui também. Por isso que eu disse, você pode usar tanto para te descolar lá do fundo, quanto para gravar os seus vídeos, fazer os seus vlogs, ou iluminar algum objeto que você está querendo, ou gravar aí com a sua câmera profissional, com a sua GoPro, com o acessório que for. Fica muito bom. Se eu tivesse um desse aqui na frente, eu poderia estar gravando os vídeos para vocês da mesma forma. Mas, como eu já tenho outro, eu utilizei um desse apenas para iluminar o meu fundo. Percebe quando a câmera está no automático agora? Apareceu uma bola de luz branca lá, e quando eu venho com LED, a bola some e o quarto fica completamente verde. Muito legal esses efeitos aí de câmera, beleza? Então, eu estou com uma caixa estanque para vlog aqui, da GoPro também, para mostrar para vocês como fica se encaixado na parte de cima dela. A caixa estanque aqui, esse vídeo saiu antes do que vocês já estão vendo. Deixa eu acender minha luz, para vocês me verem melhor. Agora sim. GoPro 9 aqui, o que você vai precisar fazer? Abrir a portinha traseira, abrir essa portinha aqui, que eu já ensinei tudo no outro vídeo, encaixar a câmera, vou só fechar aqui para a câmera não cair, e vou colocar para vocês verem o LED aqui, como que ele fica. O bom já falar também, que ele carrega, se não me engano, por indução. Eu vou fazer o teste, mas é só encostar naqueles carregadores que é por contato, é como se fosse um imã que ele já carrega. Muito bacana mesmo. Aqui você encaixa na sapata aqui em cima, eu não mostrei, mas deixa eu tirar o carregador aqui, fica mais fácil, prontinho, está aqui a sapata, a GoPro na caixa estanque, que eu já fiz o unboxing dela, e já ensinei como que usa, no link abaixo aí, se você quiser ver, está lá, e vou te dar um aviso, meu curso Pronable Pro, está numa super promoção, então link na descrição aqui embaixo, você só tem duas opções, ou comprar ou comprar, porque está muito barato, e vale muito a pena. Então, se ainda não é inscrito também, já se inscreve, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações, e vamos continuar o vídeo. Encaixando o LED aqui, você enrosca, fica bem legal, deixa eu ativar ele aqui, fica dessa forma, para você poder gravar, os seus vlogs aí de frente, podendo eu gravar em ambiente mais escuro, sem perder tanta qualidade. Beleza? Esse foi o unboxing de hoje, um LED da Ulanzi RGB, com bateria recarregável, com sapata para tudo contelado, eu duvido um LEDzinho, melhor do que esse, pelo preço que ele custa. Vou ficando por aqui, meu nome é Leandro da Guerreiro Parts, e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri